Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de perguntas e expostas bem aqui no meu canal Sabadão, né, como sempre. Vamos então basicamente responder as perguntas da semana e claro, a cara se queira participar do próximo vídeo, beleza? É só deixar sua pergunta e amar ou tá aqui no comentário, é papão. O meu obrigado pelo suporte em geral e vamos começar então o vídeo do dia, é contúdio. E o simplificado pergunta como a Sarada vai lidar com a cegueira do seu Manga Kill? Pois é, né, se der tudo certo e o Kakashi Trinal, né, como usar o Manga Kill apropriadamente, mas claro que vai contar pra guria, né, sobre o risco da cegueira, basicamente vai nos spamar, né, as habilidades do Manga Kill, como por exemplo o Sasuke fazia muito, né, quase ficou cego e o Itachi também, ah, né, prática leva a perfeição. E o Nerd Game que pergunta se o Zelda pode ir de base nesse arco ou, né, em outro momento da plot. É, nesse arco, né, do Reino dos Demônios com certeza não, ele ainda vai render muito na história, particularmente falando no futuro, tem sim, né, a possibilidade do coitado bater a bota, né, talvez ali numa grande batalha contra o Reino dos Camelotes, seria berez e triste, né, ver os nossos Eldos morrendo, porém, por enquanto, ele tá tecnicamente safe. Já o Guilherme pergunta qual os 5 melhores capítulos do Mukushuku pra mim. É, eu diria o 51, que o Meliodas retorna pra trama, 61, que o Quartão do Apocalipse é reunido, o 76, né, que o Arthur chega lá em Lyones, e o 80, pra mim, é o melhorzinho até então, onde o Lancelot acaba humilhando o Arthur em combate, é memorável. Já o Ryan pergunta qual era o poder daquele cavaleiro que o Ban matou na prisão, né, no caso do nome dele era Júdice, é isso mesmo, né, era aquele vagabundo que aquela mágica e esquisita que ele fazia parte daquele grupo de cavalos sagrados, né, as presas estranhas, se eu não me engano, pois é, nunca, né, deram detalhes pro poder do queridão, né, que é complicado demais, algumas pessoas de Nanatsu, né, tem um monte de poder desconhecido que ou nunca deram nome específico e também não tem descrição, é, é, o puro Nakaba nesse sentido, é difícil dizer, né. Já o Daniel pergunta como eu acho que vai ser o visual da cidade do caos e tal, é, Nanatsu, né, no passado foi retratado ser um bicho esquisito com umas mãos ou tudo quanto avantajadas, né, até na mitologia grega, na qual a entidade do caos, né, se origina como tudo, geralmente ele é descrito por ser basicamente esse olho ambulante, literalmente, e como as criaturas caóticas que a gente vê no Mokushoko, né, são um bando de coisa bizarra, acho que a entidade do caos vai ficar muito atrás, tá ligado, em termos de design de bizarrice, se um dia ela brotar como tu na trama, apropriadamente. Já o Tobias pergunta se, né, quando o Kawaki for derrotado ele vai libertar o Naruto e a Hinata também, etc. É o mínimo que ele tem que fazer, né, bom, considerando que o Boruto e o Sipa deve conseguir colocar um justo na caixola do Kawaki, né, e isso lá no futuro ele deve libertar os dois, assim eu espero, né, já pensou, cara, se ele dizer não, não vou libertá-los, tá ligado, porém, acho que no fim de tudo não tem jeito, né, a história vai se repetir, e o Boruto e o Kawaki deve terminar mais ou menos como o Sasuke e o Naruto, né, terminaram lá só as respectivas rivalidades, etc. Acho que o Kawaki vai ser de mim, sim, no futuro. Já o Davi Branco faz uma pergunta engraçada, o JTAC, se os demônios na Atos tem sete corações, correto, ao todo, o custo é que o Shana no passado eram um, quantos corações eles têm individualmente? Boa pergunta, né, cara? Bom, se o demônio primordial, né, teoricamente tinha sete e se dividiu em dois, é o que um ficou com três e o outro com quatro, a pergunta engraçada é um todo quanto complicada de, né, se eles poder, quantos corações vocês acham que eles tinham, né, foi realmente tudo separado, e os motivaram sete individualmente porque a trama demanda, olha. Já o Lanceloiro pergunta qual é a melhor fusão, o Vegeta ou o Godita? Eu, particularmente, prefiro o Vegeta, tá ligado? Eu curto mais a atitude dele que, né, retrata mais o Vegeta. Já o Godita não fica muito pra trás, só que ele é um pouquinho mais zoeiro, né, remeteu muito mais a personalidade do Goku, mas eu sei que tem uma rapaziada que prefere o Godita ao Vegeta, mas eu sou o Vegeta ever. E pra não fechar, o Oscar Otago pergunta se tem outros clãs poderosos fora da Terra, né, além do clã Tsuko, o universo do Boruto. Por enquanto, né, nós só sabemos sobre os próprios Otsukis, só basicamente alienígenas, né, essa cabada vagabunda, teoricamente sim, né, é pra ter outros clãs espalhados aí pelos outros planetas, acho que meio que cabe ao Kishimoto, né, se ele vai explorar ou não esse conceito, particularmente, eu acho, sabe, a extensão, né, de clãs de outros planetas, acho que é melhor deixar somente, né, até a cúpula ali, digamos, dos Otsukis, manja. É um conceito que a Fendon aceitou muito bem, né, tipo clãs alienígenas, tá ligado, vindo de outros mundos, sendo que originalmente, né, esse conceito de clã era mais focado na Terra, tá ligado, ou seja, a resposta, teoricamente, sim, pode ser que tenha, mas eu particularmente não quero não, sabe, deixa os Otsukis e tá de bom tamanho. Bom, rapaziada, basicamente é isso, meu obrigado a todos que fizeram as perguntas, que é graças a ti que esse tipo de conteúdo é capaz de ser produzido aí, toda santa semana, é claro, valeu mesmo, se possível, deixa o like aqui no vídeo, beleza, que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte, a família, de preferência também, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza, pra você aprender o conteúdo inédito bem aqui no meu canal, lembrando, hein, vídeo novo aí de domingo a domingo, praticamente, às 6 da noite, ou seja, guardem aí no calendário e também no horário, é claro, e a casa secreta também ganha certos benefícios, sejam maridos no Geekness 101, quando você vai virar um membro do canal, beleza, pra você justamente ganhar um monte de benefícios, até a próxima, meu obrigado como sempre, é nóis!